Bem, hoje nós vamos tratar de um tema ultra interessante que na nossa idade, na nossa terra idade, é muito discutível porque tem muita gente que acha absolutamente necessário na vida para a felicidade ter filhos ou não ter filhos e essa abordagem, questionamento de solidão ah, eu deveria ter tido filho, porque senão eu vou me sentir só e aquelas pessoas que têm um monte de filhos e continuam se sentindo só e para isso nós chamamos uma pessoa aqui, um amigo nosso fantástico, vocês vão adorar conhecer e se efetivamente vocês gostarem do nosso assunto e curtirem tanto este nosso convidado especial de hoje Pedro Fabrizzi, conhecido por Dedé por favor, se inscrevam no nosso canal, likem, façam aquelas coisas de sempre tudo bem? Vamos lá Eu estou atenta para ouvir essa história O nome está errado, é Pedro Fedrizzi Ah, um erro enorme Imperdoável 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 Eu fiz Yeah sozinho naquela época que não sei se ainda hoje tem isso E... E... E aí dei uma rodada em Londres Marrocos. E fiz isso, o que acontecia Fiquei com o gostinho de mundo. Aí voltei para o Brasil, cresci um pouco mais, virei fotógrafo de moda e etc. Olha que legal! E aí comecei, vim para São Paulo morar, fiquei aqui uns cinco anos, trabalhei para umas revistas daqui, arrumei uma namorada modelo suíça. Que chique, hein? Que estava aqui e aí por causa disso, esse foi o gancho, a desculpa na realidade, para eu sair do Brasil. E aí eu fui morar na Suíça, fui para Zürich, depois Espanha, depois Grécia, depois Alemanha. Ah, bom, porque Zürich é uma pedra, né? Vamos falar. E aí fiquei, para você ter uma ideia, como eu era solto, quando eu fui morar na Suíça, eu estava deprimido já na Suíça, porque Suíça deprime, né? Tudo muito certo, é muito chato, você fica meio para brasileiro, não funciona. Aí uma amiga minha passou, ficou na minha casa lá em Zürich, indo para a Grécia, e aí ela falou, meu, você está muito chato, está muito sério, vai comigo para a Grécia. Aí eu peguei, tá bom, e fui com ela para Atenas. Verão. Nossa, eu nunca mais voltei para a Grécia. E a Suíça, coitadinha, menina? Nunca mais voltei, eu deixei minhas coisas na minha casa. Não acredito. Eu não voltei nunca mais, deixei lá o apartamento, coisas, nunca mais voltei. Fiquei na Grécia há três anos. Dizem que ia gostar de tirar férias. E eu ia deixando as coisas em Atenas, mas aí... Mas Atenas é mais sério, né? Atenas é legal, dá para você fazer tudo. Assim como você vai aqui em São Paulo, vai para a praia no fim de semana, você vai para a ilha na Grécia. E vai estar em uma metrópole. Naquela época, ao menos, tinha muito mercado de moda, a Grécia bombava de moda. Então, dava para trabalhar, eu morei três anos em hotel na Grécia. Eu fazia fotos de moda, eu ganhava dinheiro e todo fim de semana, ilhas. Ilhas, ilhas com amigos. Ai, meu Deus. Eu conheço um monte de ilhas. E aí, de novo, na época, arrumei uma namorada que era uma atriz alemã e, por causa dela, eu saí e fui para a Munique. Ai, meu Deus, foi para a Alemanha. Foi morar em Munique. Fui enviar em outro lugar chato. Mas Munique é menos chato que o dia. Menos chato. Depois eu fui morar na Grécia, Suíça, Espanha, Alemanha. Daí, depois de um tempo, eu fui para Nova York, que na minha estratégia de fotógrafo de moda era o final da linha. Era o mercado mais difícil, mais profissional. Competitivo. É, eu tinha desenhado para chegar em Nova York. Aí, cheguei em Nova York e fiquei anos, anos, anos. Se você consegue brilhar em Nova York, você consegue brilhar em qualquer lugar, segundo o Frank Sinatra. If you make it there, you can make it anywhere. E é bem isso. Será que você conhece a Fernanda Calfar, não? Que também é só com moda em Nova York? Sim, tem muito brasileiro, latim, ao menos. Fernanda, muita lá, anos também, muito madalada. Mas e daí, como é que você... Bom, uma coisa, filho, eu tive, na época que eu tive esposas, assim, dava vontade e não dava mais. Aí dava vontade e passava. Tinha épocas, assim. E aí, como eu não sentia firmeza muito, porque filho é uma coisa que dura, não é? Não é um ser que você põe na geladeira, deixa ali. Não, ele dura mais do que você. E eu tive muitos exemplos de amigo brasileiro que teve filho fora do Brasil e ficou preso fora do Brasil por causa do filho. Tipo, preso no sentido de... O filho cria uma raiz na tua alma. Aí acaba tendo uma vida horrível, porque sempre separa da mulher. Aí tem que ficar morando na Alemanha, porque o filho está morando na Alemanha com a mãe. Aí a mulher te odeia. Daí o filho, você quer ver o filho. É difícil, é difícil. Aí eu, enquanto eu fiquei pelo mundo, eu não tive a menor vontade. E tem uma coisa também de âncora, né? Para mim, o filho tem o formato de uma âncora. Uma âncora, você joga e você fica ali. Com o teu nível de independência e liberdade, realmente é uma âncora. É uma âncora. E é uma âncora que dura, no mínimo, sei lá, 10 anos. Não, não, não. Dura, dura a vida inteira. Em toda, até o filho se independente e sair do ninho. Você não tem independente e se atendendo do ninho? Sempre tem troço lá que é muito positivo e é muito chato. Sim, mas poderia ser aquele pai moderno que viaja com o filho, vai de bicicleta na Holanda, entendeu? Mas, no mínimo, por uns 10 anos, você vai ter que ficar... 15 anos, você tem que ficar, pelo menos, vinculado. Mas é uma opção muito inteligente, né? Porque é uma coisa que você ia bloquear totalmente a sua independência. Você ia criar uma criança infeliz. Porque ela queria... Você não ia conseguir ficar grudada com ela. É uma escolha. É uma escolha. Foi muito bem. Eu tive que optar entre desenvolver o meu trabalho. Claro, claro. Que eu adoro. Até hoje eu faço mais filme do que foto. E tinha que escolher. Além do que, tem um outro componente. Quando a gente tem filho... Estou falando sem ter, né? Mas, aliás, quando a gente não tem filho, a gente dura mais de cabeça. A gente fica mais jovem. Quando você tem filho, parece que entra um software aqui de pronto, você virou pai. Você é responsável, você é estável, você tem que prover para a família, você tem que correr atrás. Você tem que ser um exemplo, né? É. Meio que você amadurece. É uma maturidade... É livre, espontânea e equação. É, é livre, espontânea e equação, exatamente. Você amadurece imediatamente, quer queira, quer não. O pai é responsável, hein? Estamos... Quer dizer, você está se nivelando... Quer dizer, essa sua referência é a referência de um pai com responsabilidade. Tem muita gente que... É, mas eu não seria diferente. Mas é convencional, né? Exatamente. Eu não seria nunca uma pessoa... É a sua ótica responsável. Sim. E aí, quem não tem, parece que você não... Fica a transposição da adolescência para a idade adulta. Ela não tem um marco. Ela vai indo, assim. Ela vai, ela vai... Por isso tem muito homem, aliás, hoje em dia, que é muito imaturo, digamos. Homem grande. Síndrome de Peter Pan. É, mas... Quando você não tem filho, fica difícil você determinar. Pô, agora eu já deixei de ser moleque e agora eu tenho que agir como homem. E eu não tive isso. Então, e também associado ao sagitarianismo e a gostar de esporte, eu passei fazendo esporte a vida inteira. Eu não tive... Eu fui remador, eu fui nadador, eu fui paraquedista, eu fui... Escalava montanha, aqueles paredões. Eu joguei tudo quanto é esporte possível. Até hoje eu faço. Eu lutei boxe muitos anos. E aí fica um... Fica sem esse marco, assim. Agora eu sou adulto. Antes e depois. É, não tem. É uma coisa contínua. Mas quando você vê amigos com família, que já passaram de tudo, estão no torno da vida... Independentes outra vez. Tem um pouquinho de arrependimento? Não. Nenhum. Isso que é importante. Não tem que ter. Porque chega uma hora que você faz essa opção que eu fiz de não ter. Chega uma hora que você vai levando a vida livre, pensando nas suas coisas, sem ter ninguém pendurado. Que depois você vai ficando mais velho e aí eu me toquei que qualquer namorada que eu fosse arrumar, teria filho. Então já vem com filho. O pacote já vem com filho. É, é difícil, mas eu arrumar uma namorada, digamos, na idade que eu estou, que não tenha filho. E queira ter filho. É raro uma mulher sem filho, com, sei lá, 45, 50, sei lá quantos. É muito difícil. É verdade. Então tem um período que você quer ter o teu ou não e depois a escolha já está feita. Porque qualquer romance que você arrumar na vida já vem com filho. Já vem o pacote, né? Já vem o pacote. É, não é, mas a coisa é até mais leve. Pode ser até mais leve também, né? É, não é sua responsabilidade. Não é responsabilidade, é verdade. É, não é filho dela. É, é, é. Você pode ser legal. E nós já abordamos aqui nesse nosso programa, do lado feminino, a síndrome do ninho vazio, e mulheres entram em grandes depressões depois que os filhos crescem e saem de casa. Quer dizer, o aim of life, o objetivo da vida tinha sido criar filho. Eu concordo com você, eu tenho dois filhos. Eu concordo com você plenamente que o aim of life não foca em ter ou não filhos. foca dentro de você mesmo. Ah, com certeza. Sim. E dependendo do depenamento de cada um, qualidade de vida de cada um. Eu sou canceriana, sou sagittaliana de ascendente. Eu se não tivesse uns filhos que eu tenho, eu morreria. Eu preciso ter filhos. É muito pessoal. É muito pessoal. Quem não teve, se for analisar exatamente o que é ter um filho, é uma coisa bastante cruel. Nossa, é muito. Em alguns aspectos. É muito cruel. Eu vou ser bem pragmático. Com certeza. Estou sem emoção, eu não tenho filho. Estou sem emoção. Analisando, é uma coisa assim. O filho nasce, você se dedica inteiramente ao filho porque não tem o que fazer. Quando ele nasce, você ama. Quem não tem, pode não amar. Então, você olha com um certo pragmatismo em volta. Mas, quando ele nasce, ele quer coisas, ele exige coisas, ele depende de você. E vai, 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 vai. Você deixa de fazer milhares de coisas até que chega num ponto que ele cresce e ele arruma uma namorada, um namorado e faz assim, ó. Beijo. Com certeza. E aí você está lá, acabada, porque você dedicou um monte de energia e tempo e dinheiro. E o filho foi. E aí você entra no esquema de ficar com saudades, esperando ele ligar. Eu acho que você cria os filhos para o mundo, como o seu pai fez, criou você para o mundo. E eu acho que esse é o foco da nossa vida, é criar os filhos para o mundo e que eles sejam felizes. Quer dizer, é o seu pé na eternidade, mas que eles sejam independentes e felizes. Talvez o inconsciente da coisa seja ter filho para tentar viver para sempre. Se eternizar, exatamente. É como uma continuidade. É, mas não deixa de ser, né? O para sempre. É, é um pé no futuro, o pé na... Sim. Bom, olha, nós agradecemos demais a atenção de vocês. Acho que Bede é uma personalidade, assim, única, tá? E com uma definição de espírito muito boa e muito para frente. Muito obrigada por terem ficado conosco até aqui. E com uma definição de espírito muito boa e muito para frente.